Fala galera, tem que ir na área iniciando mais um videozão aqui pra vocês Sejam bem-vindos a mais um video, galera já vai deixando o seu like, o seu comentário aí, já se inscreva Hoje estamos indo pra onde? Rua do Grau, hoje tem vídeo de grau Hoje é aula de grau, tá? Você já vai deixando o seu like rapaziada, o seu comentariozão aí pra representar a nossa família Que agora a gente tá vestindo a camisa aí do Grau, certo? E vamos levar isso aí como um esporte, não como uma abominação aí que todos criticam, né? Então vou levar o grau aí de uma maneira diferente, certo? Vamos vestir essa camisa aí e representar essa galera aí que é grande E que vai muito mais além do que a galera pensa aí, né? Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje que vocês vão ver aqui vai ser dicas Na verdade há cinco coisas essenciais que você precisa saber, né? São cinco dicas na realidade sobre o grau Muita gente acaba deixando isso passar batido e acaba se prejudicando muito Principalmente pra quem tá aprendendo, certo? Então hoje é treino de grau Tamo indo ali pro lugar onde é permitido Lembrando a vocês aí que o grau É... Ele é um esporte, tá? Infelizmente não é valorizado, mas é um esporte E o nome... Correto aí é Willing, certo? É um esporte, porém... É considerado um crime quando praticado em trânsito, rapaziada Assim vocês acabam infligindo as leis de trânsito Isso aí pode ocasionar multa É... Retenção aí, né? Do seu veículo, sua moto pode ir preso Um bocado de BO aí, velho É BO Você empinar na rua, no trânsito e a polícia pegar É certo Vai dar BO Vai ter muito BO Então hoje eu vou ali pro lugar onde é isolado, certo? Não tem movimento de carro Quando vocês forem treinar Busquem por esses lugares aí Que é isolado, não tem movimento, não tem trânsito Então eu tô indo pra lá E eu vou falar pra vocês Algumas dicas aqui no caminho, tá? No próximo vídeo É importante vocês já se inscreverem Então Dê essa atençãozinha aí Se inscreva Porque no próximo vídeo aí vocês já vão ver Beijo, meu parceiro É nóis No próximo vídeo, rapaziada É importante vocês se inscreverem Pra acompanhar o próximo vídeo aí Onde eu vou mostrar na prática, tá? Então hoje Esse aqui é o primeiro vídeo Parte 1 Primeira coisa que vocês precisam saber aí Vamos lá Sem enrolação, né? Vamos logo pro assunto do vídeo Primeira dica que eu dou pra vocês aí Em relação a grau Pra quem tá treinando E pra quem já Pra quem já é pró não Porque pra quem já manja, né? Realmente já sabe Primeira coisa, velho Se você tem uma 160 ou uma 150 Manutenção do freio Isso é o essencial Pro grau não adianta Tem que ter um freio top, tá? Então a primeira dica aí Importantíssima, importantíssima É o freio aí Se sua moto não tiver freio Você vai passar do grau Vai cair Então essa é a primeira dica Coloca um freio A galera sabe aí Que a partir Acho que 2017 Ou 2018 Me corrija aí nos comentários Vários eles começaram a fazer A Honda fez a 160 Com o sistema de freio Combi-brake, né? Que é aquele sistema de freio Combinado Enjoado que só, né? Pra o cara dar grau Porque você apertar o freio traseiro E a roda da frente Acaba parando junto também Então O que que eu fiz aqui? Eu já fiz o trampo, né? Se você ver no bacalhau ali Tá vazio, ó Tá vendo? O bacalhau tá vazio Tirei todo o sistema O bujãozinho de freio Tirei tudo Eu e meu parceirão Agel A gente tirou todo o sistema De freio aí Combinado Justamente pra gente conseguir Mandar os grauzinhos De qualidade, certo? Então foi tirado O sistema de freio combinado E aí eu coloquei o freio E dá 150 O pedal O varão O pedalzão O pedalzinho da Chapan Esse aqui, ó O pedalzinho dela Original é Não é bom Pra gente treinar Esse aqui ele tem mais apoio Além de ele ter uma mão De força mais forte, né? Então eu indico aqui Esse pedalzinho aqui Pra quem tem o freio combinado Troca e coloca esse aqui, ó Esse pedalzinho Esse cromadinho aí, ó Da Chapan É top, rapaziada E aí foi trocado Isso aí A lona do freio É, a lona não, né? Que chama o patinho de freio É, acho que é assim o nome A sapata de freio, né? Tecnicamente Toma a manutenção de freio Primeira coisa Pneu mais Deixa o pneu um pouquinho baixo também Porque se a moto Tiver com o pneu muito duro Quando você for subir ela no grau A moto vai bambiar E ela pode ficar desequilibrando Então o pneu Não tão cheio E nem tão murcho, tá? Então duas dicas aí, ó Essenciais, tá, rapaziada? Terceira dica Que não pode faltar Você nunca pode Se emocionar, galera Pode tudo Só não pode se emocionar Carrega isso aí Até pra vida, tá? Pode fazer Qualquer coisa Só não pode se emocionar Porque se você se emocionar Pai É chão Até eu mesmo Falo por mim, né? Que eu caí no grau já Tem um ano Fraturei esse pé direito aqui, ó Mas porque eu não treinava, certo? Eu só achava que mandava grau E puxava de primeira De qualquer jeito E aí a moto pegou e virou Então era desse jeito Então nunca se emociona E o treino de hoje Vocês vão ver basicamente isso Eu vou ficar parado Só subindo E descendo Pra vocês terem Pegar realmente Essa noção, né? Do freio Sem se esquecer, galera É a base A base é o freio Pro grau Se você não tiver A noção do freio Você Vai cair, velho É certo Tamo quase chegando lá Quase chegando Esse freio aqui É o da Chapão O melhor freio pro grau É esse aqui Pensa aí Top E aí o bujãozinho do freio Aqui foi tudo tirado Arranquei fora Tudo Pra gente conseguir Mandar os graus Então eu já dei Quantas dicas? Já dei três dicas, né? O pneu traseiro Tem que tá meio Não tão cheio E não tão baixo Troca aqui Já troca o pedal Se a sua já for Uma 150 Top Sua moto aí é top Esse pedal aqui É o melhor que tem Pra treinar Pegar bastante A noção do freio Rapaziada A noção do freio E quando vocês forem treinar Não treina nem na reta E nem na descida Treina numa subida Tá? Lá onde eu tô indo treinar Agora vai ser justamente isso É uma subida É o que é o mais da hora, né? Porque na subida A moto Ela fica meio grau Já em cima, sabe? Então fica até mais fácil Pra você subir Porque ela fica meio grau alto Então Eu vou Tô vestindo, né? Na verdade Essa camisa do grau E agora vou fazer vários vídeos Sobre isso Pra mostrar pra rapaziada Que Mostrar pra rapaziada Que Que isso tem que ser Valor Tem que ser Colocado como um esporte, né? Pra mim É um esporte Mas pro sistema Não é porque não gera lucro Pra eles, né? É simples Dar a gente entender Então considero Eu levo o grau hoje Como desafio Assim como foi um desafio Pra mim chegar nos 20 mil inscritos E eu lutei pra conseguir Agora o meu desafio É aprender O grau E eu vou aprender Aí vocês ainda vão ver No vídeo Eu mandar naqueles grauzão Que vocês gostam, tá? Lembrando Grau profissional A gente vai aprender aí Esses povos não usam retrovisor não Eu fico chateado A galera não usa retrovisor E fica fechando os motoboy É triste, Brasil Então se você já trocou O seu freio Já colocou o pedal aí Já tirou Descombinou o freio A outra dica Vai aí pra vocês, né? Treinar bastante Porque a primeira etapa É sempre muito Enjoado, né? Até eu Achei enjoado assim No início E vocês vão ver A minha evolução Como que tá Opa Preferência pra senhora passar Aí Agora eu vou pro céu Então, rapaziada Hoje é treino de grau Se vocês gostam desse conteúdo Deixa aí o seu like Se inscreva Só você se inscrevendo Pra poder acompanhar o próximo vídeo No próximo Vocês já vão ver lá na rua Como que é Lá é bom, velho Tipo assim É um condomínio Em construção É a famosa ruazinha, né? Aqui tem várias Só que lá é mais tranquilo E até por ser um pouco longe Não é tão Como que eu digo assim Não rola muita bagunça, entendeu? Então eu acho que a galera Tem uma galera que não gosta de grau Porque Em tudo tem Tem uma rapaziada Que faz bagunça, né? Faz É muita Muita bagunça na rua, né? Então acaba sujando Realmente o esporte É triste, né? Mas nós vamos vestir essa camisa aí Representar essa galera E ter uma voz aqui da cidade, né? Daqui onde eu moro Vitória da Conquista Bahia Representar a galera do grau daqui Então não adianta eu falar Sobre uma coisa Que eu não pratico, né rapaziada? Ou falar sobre Que ele defendeu uma coisa Que eu não tô praticando Então Vamos pra cima A meta é até o final do ano A gente conseguir mandar o grau Outra dica aí Que vai pra vocês Na hora que vocês estiverem Treinando o grau Alivia a pinça É do freio dianteiro Pode ir com a preferência de vocês Alivia a pista ali, ó Do freio dianteiro Porque senão Quando você subir no grau A roda vai parar do mesmo jeito Então Pneu meio baixo Pedal da 150 Pegar bastante a noção do freio Isso é o essencial, velho É o essencial Subir a moto é fácil Mas pra voltar Meu filho É a questão Daqui uns dias A gente vai estar mandando Já o grazão, ó Boa Só quebrão Vocês vão ver Anota aí E eu tô gravando Pra poder deixar Marcado, né? Já no vídeo O que malta é essa aqui? É uma Twister? Não, é uma Yamaha Ou é uma MT? Nem sei Silenciosa que só, hein? Bonita É uma CB500 É? Eu acho que é Não tenho certeza Mas o que é bonita é Aí, galera O grau pra mim Ele é uma forma de lazer, sabe? Nunca deve ser criticado Se você não gosta, velho Já nem critica Nem assiste esse vídeo Certo? Se você não gosta de grau Não assista Já pula pra outro canal Se querer se desinscrever Do canal Já se desinscreve Porque esse vai ser o conteúdo Que eu vou estar trazendo Aqui pra vocês E eu conheço Várias Uma molecada aí Que pratica, velho E os caras são bons Entendeu? Então tem que ser mostrado, né? Os caras treinam Se dedican a isso Então tem que ser mostrado, velho E eu tô aqui pra isso Então se você não gosta Infelizmente É um esporte, né, velho? Tipo assim Você gosta de jogar Jogar bola final de semana Bater um game No final de semana Jogar um xadrez No final de semana Seja lá qual for o seu lazer Sabe? O grau é o lazer Da galera daqui Então Eu tô aqui pra representar, né? Essa turma aí E vamos lá, né, rapaziada? Espero que vocês gostem Já se inscreva no canal Isso é muito importante Pra vocês Tá me motivando A trazer mais vídeos Estamos rumo aos 25 mil inscritos Tropa E aí? Esquece! Vamos chegar, hein? É certo Vocês veem, né? Já tem o quê? Uns 6, 7 minutinhos Que eu tô rodando aqui, né? É o que eu falo Lá um pouquinho longe Mas é melhor Porque você não fica tão Visado Como eu falei pra vocês Se você for praticar O grau na rua Você corre Vários riscos Sua moto ser presa Você toma multa Você pode sofrer Como que eu digo assim? Com pressão, sabe? Vocês podem sofrer Com pressão É Então quem já tá entrando Nesse esporte aí E quer aprender Já vai pegando a visão De que Não É fluxo e cheiro Mas É o que a gente gosta, né, rapaziada? Eu já vou entrar nessa rua aqui Porque já é logo por ali Pra fazer um gatinho aqui Já é logo por ali E essas são as dicas Que eu dou pra vocês, rapaziada Primeiro ponto aí, né? Troca o freio da sua moto Coloca o freio aí Da 150 Segundo ponto Deixa o pneu O traseiro Meio baixo Não tão cheio E não tão duro, tá? Esse é o segundo ponto Terceiro ponto aí É essencial também Vai ser você Pegar bastante A noção do freio Não vai querer já sair empinando Porque senão você pode se dar mal Pega bastante A noção do freio Quarto ponto Olha bem Onde que você vai treinar, rapaziada Certo? Representa o nosso esporte aí Vai pra um lugar assim, ó Isolado Onde não tem movimento Onde você pode vir aqui, ó E mandar um quebrão chave Desjeita aqui, ó Entendeu? Então Onde não tenha movimento De trânsito Nem que você possa oferecer risco A ninguém A não ser pra você mesmo Pra você mesmo Porque o grau em si Você já corre o risco A partir do momento que você levanta a roda, né? Mas Enfim Quinto E último E última dica aí pra vocês Vai ser a seguinte, galera Nunca faça nada Pra querer ser melhor do que ninguém, certo? Se esse é o seu desafio Seja melhor do que você foi ontem Certo? Essa é a minha meta Ser melhor do que eu fui ontem Então hoje Eu tô aprendendo Vocês vão ver no próximo vídeo aí Como que tá, sabe? Lá eu Quando eu chegar na ruazinha lá Eu já vou fazer o treino Aqui tá sendo o percurso E eu tô gravando, né? A rotina Peguei a rota mais longe Mais longe, inclusive Mas estamos aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou já deixa o seu like Seu comentário Se inscreva Não se esqueça de ativar o sininho de notificação aí Pra não perder nenhum vídeo, rapaziada O próximo vídeo já vai ser o treino do grau Estamos rumo a 25 mil inscritos Do Instagram do canal DPN77 Está na descrição Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E acompanhe o próximo vídeo aí Que já vai sair pesado, tá? Então tamo junto, rapaziada Acompanha a continuação aí É nóis Falou, valeu Até o próximo vídeo E fui!